E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, cês vão entender o porquê eu tô tão de boa. É sério, hoje eu tô muito de boa porque cês viram no título que eu vou passar um dia de Porsche Boxster. O que acontece é o seguinte, cês lembram que eu fiz um vídeo lá no Brasil falando que eu tô atrás do meu carro novo. Que meu carro novo pode ser um Audi TT, uma BMW Z4 ou quem sabe uma Porsche Boxster. E tem um amigo nosso que vem aqui na mansão, o Charles, ele tem uma locadora de carros aqui em Orlando, a Alfa Rental Car. E ele falou pra mim, falou, Mike, já que você quer comprar uma Porsche Boxster ou uma Z4 ou uma Audi TT, eu vi que você já experimentou a Z4. Então eu vou deixar você experimentar a Porsche Boxster. É sério, tô muito feliz, mano, porque eu vou ficar um dia com essa Porsche e a gente vai poder experimentar ela, vai poder acelerar, ver o jeito que funciona. Se liga aqui no carro que eu tô falando. Olha isso aqui, rapaziada, parece uma Ferrari, mano, um bagulho é monstro. Cês já vi aqui os farolzão dela e detalhe, isso aqui é conversível, né mano, é tipo a Z4, a Porsche Boxster top, 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 top. Esse carro aqui no Brasil não tá muito barato. No Brasil esse carro aqui tá custando média 300 mil reais, enquanto a BMW Z4 custa lá seus 140, ou seja, é mais fácil comprar uma Z4. Mas se liga aí nos detalhes do carro que eu vou mostrar pra vocês. Mano, esse carro merece muito like, é sério, muito like. Então, bora lá. Cês viram o jeito que é o carro. E agora, acho que chegou um dos momentos mais importantes, que é ouvir o ronco. Eu sei que vocês estão louco pra ouvir o ronco dessa Porsche. E o nosso amigo Gaba também. Só que, Gaba. Fala aí. O que que cê achou da Porsche? Cara, eu tô ansioso aqui, cara. Vé, eu vou passar um dia com esse carro. Um dia. Caraca. Ó a chave dela, ó, ó. Detalhe, ó a chave, galera. É um carrinho. A chave é ela mesmo, ó. É. E como que eu ligo ela? Cê tem que colocar ali, ó. Eu coloco ela assim? É do lado esquerdo, é do lado esquerdo. É. Tá louco, você colocou o carrinho. Só não acelera muito porque ela tá fria. Não pode acelerar ela fria. É, dá um tempinho. Gaba, já deu uma subidinha no óleo. Deu uma tecidinha aqui, hein. Vai. Dá uma acelerada aí pra não ouvir o ronco e pra galera ouvir também. Vai mais. Caramba. Mano do céu. Esse carro aqui com escape só o cano. Já pensou, velho? Já pensou isso aqui com escape só o cano? Ia fazer muito barulho, muito barulho. O que que cê achou? Caraca, cara. Ah, não precisa nem falar nada, ó. Animal, né, velho? Tô louco. Animal, animal. Olha aqui, galera. Vou mostrar pra vocês o jeito que é o carro por dentro. Aqui, ó. Tem aqui o controle aqui do retrovisor, né. Você vai e mexe ali, ó. Pra lá e pra cá. E tal. Aqui é o vidro, né. Que sobe o vidro. A chave é do lado esquerdo. Não é do lado direito, como a gente tá acostumado. Geralmente, os carros, a chave vai desse lado. Mas esse carro vai desse lado. Nessa parte, a Porsche é bem diferente. E o painel, que eu fiquei bem de cara. Olha o jeito que é o painel desse negócio. Ó, tem um espaço aqui, ó. Pra você guardar as coisas. Aqui tem um painelzinho, né. Aqui é o botão da capota. Isso aqui fecha. E esse aqui abre. Aqui tem o controle de tração. Aqui tem o modo esportivo. Isso aqui, na hora que você aperta, o aerofólio abaixa. Ele abaixa e sobe. Ó, se liga aqui, ó. Na hora que eu aperto. E na hora que eu aperto de volta, ó. Já abaixou. É, da hora, né. Ali tem as opções ali de ar condicionado. Aqui tá a telinha dele. É um negócio mais rústico, assim. E aqui tá o painel da Porsche. Olha lá. Tamo no P. Tá ligado? Freio de mão puxado. Mano, tem que colocar uma gasolina. Que não tem muita. E olha o rompo. Maluco do céu. Voltando. Aqui é o câmbio, ó. Você tem que apertar pra trocar de marcha, né. Aí você aperta e segura o freio igual a todos os carros. E muda ali, ó. Quer ver? Ó, vocês vão ver que vai mudar ali no painel. Olha lá. Ó, entrou na ré. Entrou no neutro. Entrou no D. Acelerou. O mogulho vai sair andando. Uma coisa que eu achei bem estranho é a marcha dela. Pra trocar de marcha com ela no modo manual funciona assim. Pra mandar a marcha, você aperta aqui. E pra voltar, você tem que apertar aqui atrás, tá ligado? Aqui manda a marcha, aqui volta. Ou seja, uma marcha pra cima é aqui e pra reduzir é aqui atrás. Bem diferente, né. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta com esse carro, porque eu tô ansioso. Pra dar o primeiro olhê com ele. E lembrando que tem o resto do dia ainda pra gente andar. Então, vamos acelerar a Porsche Boxer? Agora, quem sabe não pode ser o nosso próximo carro, hein. Comenta aqui abaixo o que vocês acham. O que vocês acham que deve ser a Porsche Boxer o nosso próximo carro. Que eu vou estar de olho em todos os comentários. Bom, já tamo aqui no rolê aqui. Só vamos abrir a capota, né. Vai ficar com a melosão vento, né, Gabba. Nossa, olha o sol, Gabba. Caramba, mano. Quero dar uma esticadinha aqui nesse sinaleiro pra nós sentir o drama do negócio. Entendi. Vai colocar o botão Sport e é agressivão. Já tá, ó. É, tá no Sport. Tá no modo manual também. Quero ver, mano. Só o sinaleiro aqui demora pra caramba. Pra caramba, né. Olha o céu aqui, galera. A gente tá azul, mano. Que céu bonito, velho. Que céu lindo. Olha que cara bonito. Que cara lindo. De Porsche, mano. Mas fica bonito, velho. É sério. Talvez esse aqui, Gabba, pode ser o meu próximo carro. Eu não sei, hein. Tô pensando seriamente. O que você acha? Ah, cara. Eu acho que não é uma boa aquisição, não, né. Não? Não. Acho que a melhor é Z4. 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 Combina mais contigo. Mais tiozinho. Será? Isso aqui é muito esportivo pra você. Vou usar o escolar aqui, galera. Se você chegar perto, quando aparecer a plaquinha de stop, você vai preso na hora. Engraçado que aqui tudo vai preso, né, Gabba? Tudo vai preso. Meu amor de Deus. Que mimimi do caramba, né? Pô, cara. Aí não sei o que, você olhou pro lado. Você vai preso. Aí você... Você tá com o carro muito rápido. Você vai preso. Você tem um carro. Você vai preso. Tudo você vai preso. Você é brasileiro. Vai preso. Tá vendo que é de preso mesmo. Vai preso? Aí. Mano do céu. Não sei não, hein, Gabba. Acho que esse aqui pro próximo carro é um forte candidato, hein. Mas é muito esportivo pra mim, né, Gabba? Muito esportivo, muito esportivo. Marcão tem que pegar um Rolls Royce. Porra. Tá curtindo, Marquinha, o rolê? Muito. Já pediu reserva ali, ó. Vocês tão vendo ali, ó. Já tá na reserva o carro. Acabou a gasolina já. Bom, vocês viram o jeito que é o carro andando. O Gabba, tipo, curtiu demais. Agora eu quero chamar um amigo meu pra dar uma olhada. Tenho certeza que ele vai gostar. Porque na hora que ele vê esse carro, ele já vai saber que nós vamos comer uns hot dogs por aí com ele. Rabicó, posso abrir? Mas calma aí que eu tô pelado. Mentira. Vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. O que você quer me mostrar? Chega aí, chega aí. Agora? Tá ocupado? Não. Chega aí, Rabicó. Tô indo. Calma aí. Um segundo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu queria muito te falar uma coisa que eu acho que você vai curtir. Temos um brinquedo novo pra nós ir comer. Vem cá, vem cá. Desce aqui. Cheguei, cheguei. Vai lá. E escadinha que cansa, hein? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Uh, que sol é esse? Olha ali, Rabicó. Nosso novo brinquedinho aqui nos estates. Mentira que você pegou isso aí. Mentira. Caraca, mané. Que ano que é isso aqui? Nem sei, viado. Só sei que o bagulho é zica, mano. Caraca, mané. Você pegou lá? É uma Boxster? É a Boxster? Mentira, mano. É da nova, né? É da velha não, tá? É a lanternona, né? É a lanternona da nova. Caraca, mané. Cadê a chave? Cadê esse tal? Tá na cozinha. Dá uma ligadinha pra você ver. Eu gosto de carro, mano. Eu gosto de carro. Corre é a melhor coisa que tem. Dá uma ligadinha pra você sentir o drama. Caraca, mano. Essa aqui é o quê? A chave que encaixa? É na esquerda a chave. É diferente. Porsche? Olha aí, ó. Dá uma aceleradinha, Rabicó. Esse modo de corte muda o descarco? Muda a força, eu acho. Eu ainda não testei muito bem o carro. Muda, muda, muda. Dá uma aceleradora. Calma aí. Dá uma aceleradora, Rabicó. Vai, sem medo. Vai, Rabicó. Ó, esse aqui é sem modo de corte. Esse aqui é com modo de corte, ó. Não muda muito. Muda sim. Muda sim, mano. Ô, entra aí. Deixa eu dar uma andada aqui. Na moral, eu vou dar uma andada aqui. Já tô aqui dentro. Deixa eu dar uma andada aqui fora. Ô, mano, pera aí. Vamos ver a reação do Rabicó andando na Porsche. Sério, um dia com essa Porsche vai ser muito legal. Porque a gente vai sair pra comer daqui a pouco. E a gente vai com esse carro. Acho que esse aqui é em 2012, hein. Cuidado, Rabicó. Não, eu sou... Sou profissional dos carros. Meu Deus do céu. Mano, ela tem um ronco muito louco. Isso aqui é o quê? Pra passar marcha? É, o câmbio dela é invertido, mano. Atrás reduz e na frente manda. Você manda marcha com o polegar e reduz com os dedos que vai atrás do volante. Vou deixar aqui. Ah, tem aqui também. Olha aí a felicidade. Olha aí a felicidade do cara andando na Porsche. Deixa eu dar uma. Cuidado, Rabicó. Cuidado, Rabicó. Cuidado, Rabicó. Ah, moleque. Calma, deixa eu dar uma enxicadinha. Tem que ver se o carro é bom. Cuidado. Meu Deus, Mike. Cuidado. Tá pronto, Mike? Cuidado, Rabicó. Ai, meu Deus do céu. Calma de Porsche, tá. Caraca, mané. Mano, o carro é pequenininho, ele é pequenininho, mano. Ele corre, velho. Corre pra cá. Caraca, mano. É uma Porsche, parceiro? Doideira, Mike. Nossa, tu escolheu agora o certo, hein. Agora volta lá e diz que você faz cagada. Cuidado. Nossa, meu Deus do céu, mano. Cuidado. Onde será que é um carro desse? Meu Deus do céu. Onde será que é um carro desse, mano? Agora eu tô curioso. Nossa, velho. Chegar causando, cortando de dia. Cuidado. Tranquilo? Gostou do meu carro novo? O que você achou, Cisbão? Mostra, mostra. Isso aí dá pra caçar uns interesseiros aqui em Orlando, seu pai, mano. Pô, várias. Que caça até eu, se deixou. Mano, ô, meu sonho, velho, é ter um carro desse. Pena que no Brasil é muito caro, Portugio. É uns 300 mil. 300 mil esse carro no Brasil. E eu tô na dúvida. BMW Z4 ou Porsche Box? Só que a Z4 custa 150 e essa Porsche custa 300. Se eu fosse assim, eu pegar a Z4, tá mais barata agora. E depois você juntar uma grana, aí dá pra comprar essa. Nossa, mano. Sonho de consumo, tio. Olha isso, mano. Parece uma Ferrari, louco. Parece uma Ferrari, Cisbão. Vermelhinho, igualzinho a Ferrari, só faltou um cavalinho. Mano, tem um cavalinho sim, pô. Aqui, ó. É um cavalinho. Tem um cavalinho. É. Só que não é o cavalinho da Ferrari, mas é um cavalinho. É, mas o que é um cavalo perto de um porquinho? Um porquinho dirigindo. Olha. Ô, buzina alta. Pensei que ia ser pouquinho. Sabe o que é essa Zica aqui? Se os bancos fossem caramelo ou vermelho. Aí ia ser top de verdade, hein? Aí ia ficar bonito, hein? Nossa, se fosse vermelho, ia ser style, hein? Ia, mano. Ia ser muito. Caraca. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixando esse vídeo por aqui. Logo, logo a gente vai ter que devolver o carro amanhã. Mas hoje eu vou usar ele pra fazer outras coisas, porque eu tenho que tirar um dia aqui em Orlando pra bater umas fotos, tá ligado? Preciso bater umas fotos, porque quase não tirei foto ainda na viagem. Então vai ser de Porsche que a gente vai fazer isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam do carro. Se vocês acharam um carro legal, se vocês acharam um carro bruto demais. Se vocês acham que compensa eu seguir a opinião do Portu. A BMW Z4 e depois uma Porsche dessa. Porque igual eu falei, ela vale duas BMW Z4. No Brasil é muito caro essa Porsche. Vale uma casa, vale um apartamento, tá ligado? Bom, aí é com vocês. E lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Tá bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, ué. Fui! Música